Oh, sim? Sim, senhor. Leila chegou primeiro. Oh, certo. Eu acho que estamos vivo. Mais uma vez, do meu estúdio. E muito obrigado por estar aqui comigo. Meu nome é Romero Lubambo. E acho que Leila está aí, Ronaldo está aí, Nirinha está aí, o Vamá está aí, a família toda está aí, os amigos do Brasil estão aí. Leila Lubambo, eu posso ver daqui. Mas só porque o nome dela, eu sei muito, eu consigo ver daqui de longe, mas os outros não dá pra ver não. Nós vamos estar fazendo uma música do Brasil, de todos os lugares. Eu tenho um incrível guest, eu vou apresentá-lo depois, depois de minha primeira música. E e aqui, este, é sponsorizado esta noite por a Guitars Prankert. Esta é a guitarra que eu toquei, a guitarra que eu toquei, eu tenho dois deles, e eles são um toque incríveis, a Guitars Prankert. E o Prankert, ele faz essas guitars em california alone just one guy making guitar from the beginning to the end and very nice classical guitar acoustic guitar anyway i'm gonna start with a song by badin powell badin powell is the way we say his name in brazil here in the united states would be badin powell the famous name here right pia you're part of the of the thing but but not in camera but you can answer all the technical things yeah exactly in the chair anyway this is this is uh astronauta by badin powell brigado pessoal do brasil do rio são paulo brasilia and japan astronauta Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí So, Claudia, the way we do this is like we have to play, to talk a little bit in English and a little bit in Portuguese, because we have people all over the world and we have people in Brazil, but we have people in Korea, in Japan and everywhere, you know, in Europe. E aí Anyway, Cláudia, bem-vinda e não vou falar mais nada não, quero ouvir você, queremos ouvir você. O palco é seu, a cena é sua, eu sei que o que você vai fazer vai ser lindo, então estamos aqui só ouvidos. Tá bom, em pé. Em pé. Essa música eu compus há muitos anos atrás, e a música que eu compus há muitos anos atrás é chamada Asa Verde, que significa Green Wing. And it was, with that kind of a thinking, pensamento that I had, to, it's like a prayer for, you know, our planet, and my kids sing on it, so it was very special for me to record that song, Asa Verde. Então, essa é a música, é um baião que eu fiz, Asa Verde, and it's kind of a mix, é uma mistura da música, vamos dizer, do Asa Branca, que é o nosso outro hino nacional, vamos dizer assim, e Loro, uma música linda do Egberto Gismonti. Então, Asa Verde é uma mistura do Egberto Gismonti, que é a música do Egberto Gismonti, e também Asa Branca, que é o nosso alternativo brasileiro hymn. Então... E aí 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 E aí